Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que a Ayurveda chama de Vatapetikaf, em termos de Constituição Básica. A gente vai falar alguns nomes em início de sânscrito, mas a gente também vai falar bastantes nomes em formos científicos. E a ideia é que a gente possa ter uma vivência um pouco mais próxima do nosso dia a dia. A minha perspectiva, assim, estando na Ayurveda, é que muitas vezes o Ayurveda acaba sendo... Que Ayurken? Como é que se escreve, hein? Ayurveda se escreve com Y no meio, pelo nome da nossa palestra hoje. São os tipos constitutivos do Ayurveda. E tem um subtítulo que é uma perspectiva sobre o olhar da embriologia moderna, que é assim porque é o outro ponto. Antes da gente começar formalmente, eu queria agradecer ao Espaço Clorescer, pela Alô, pela organização e pelo Anny, a Elê e pelo apoio. E a todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que vai assistir esse vídeo no YouTube. Porque basicamente a proposta da gente aqui hoje é ter um pouquinho mais de informação que ajude a gente a viver. algum conhecimento que, de fato, seja significativo na nossa vida. Então, na cultura védica existe um entendimento de que o propósito das palavras ainda precisa estar bem com ela. E como numa palestra a gente usa muitas palavras, eu queria, assim, colocar em início qual é o propósito das palavras. A gente pode falar em uma situação, eu posso falar em outra. Alguém tem alguma sugestão de qual é o propósito das palavras? A nossa cultura e a ideia das palavras estão muito relacionadas à fala, né? A ida e volta. Mas a cultura védica traz muita concepção de que o propósito das palavras é transações. Essa é uma concepção bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Porque normalmente a gente tem algumas inquietações e as palavras ajudam a gente, muitas vezes, a apaziguar essas inquietações. Então, mais do que estar programado ali ou qualquer coisa assim, era muito bom que a gente soubesse aonde as nossas palavras podem trazer um pouco de silêncio. Então, independente desses títulos aqui, eu gostaria que a gente aproveitasse que a gente está fisicamente aqui para saber quais são as nossas inquietações. Pode ser minimamente encaixado aqui no que a gente está falando, mas se uma pessoa quiser falar que um vídeo do pé não está legal, também está valendo. Porque tudo está dentro do Ayurveda e tudo está dentro dos tipos constitutivos do Ayurveda. À medida que a gente puder trazer isso para a nossa vivência prática, às vezes é melhor a gente falar uma coisa aplicada para uma pessoa do que ficar falando de uma coisa muito assim, na estratosfera, que a pessoa fala, nossa, que interessante, mas para que isso serve para mim agora? Ok? Então, eu queria que vocês, de alguma forma, colocassem alguma coisa que você gostaria de escutar hoje? Saber, ouvir, escutar. Pode começar. Eu queria que você, porque você é mais capa do que eu sabia que você provavelmente não seria uma pessoa que teria uma opção de levantar a mão. Quer ver, por exemplo, ela e ela seriam duas pessoas que teriam a opção de ser as primeiras. Pode falar. Não me corre nada agora. Alguma pergunta? Quando você fala em inquietações, a Ayurveda e o Chico da Ayurveda não é só a alimentação, é a forma de agir na nossa vida. E aí tem as inquietações que a gente passa nesse dia a dia nosso. E aí, se eu te falo se a minha inquietação é X, a Ayurveda pode me ajudar de alguma forma? Não sei se com alimentação, não sei como ou não. Então, a perspectiva do Ayurveda, essas palavrinhas de Uvata, que fica, porque a gente vai repetir bastante. Então, até já escrevi aqui, caso eu esteja copiando e tal. Vata normalmente é escrito em português dessa forma. V-A-T-A. Mas o mais correto é Vata. Então, às vezes você vai ver com esse tiozinho em cima, às vezes você vai ver ele sem nada e às vezes você vai ver escrito com dois As. V-A-T-A. A outra palavra importante é Pita. E a outra palavra importante é Cap. Eu costumo sempre escrevê-las assim. Porque elas só existem em trio. Em trio. A vida toda só se manifesta a partir desse trio. A matéria que está organizada em forma de matéria, mas ainda não está expressando consciência. Não está expressando movimento biológico. Ainda não está sendo ativada o comportamento tecnológico. Então, a ideia fundamental é o seguinte. Todo mundo biológico é construído a partir de três energias fundamentais. E algumas pessoas vendem mais para o mar. Outras mais para o outro. Outras mais para o outro. Mas sempre tem todo mundo os três. E a ideia é a seguinte. Eu vou usar uma figura de linguagem só para aproximar. Imagina que a gente tem três sistemas operacionais que funcionam juntos em todo o mundo. Um é Linux, outro é Windows e outro é Mac. Então, todo mundo o tempo todo funcionando ao mesmo tempo com Linux, Windows e Mac. Eu estou pegando uma linguagem assim mais reformática porque acho que as pessoas já provavelmente estudaram isso. A pessoa que tem mais Mac no sistema operacional dela e menos Linux tem algumas características. A pessoa que tem mais Windows e um pouco mais Mac e menos Linux tem outras características. Mas todo mundo, de alguma forma, tem aquilo ali. Ok? E a gente vai ver hoje, um pouco mais nova em frente, que o fato de você ter mais características, por exemplo, no teu caso, de Vata Pito, significa que a sua mente vai ter a convenção de entrar mais num determinado sistema de apreensão do mundo externo do que outros. Ok? Uma pessoa de constituição mais capa, aprende muito mais o mundo externo pelo afeto. Uma pessoa de constituição mais Vata, aprende muito através dos sentidos e também da imaginação. E obita muito mais da ação e da realização. O que é a proposta da palestra de hoje? Vou falar que, de alguma maneira, a bibliologia moderna está chamando o que o Ayurveda chamava de Vata Pitcairnico de endotérmico, mesoectérmico e exoectérmico. Ou seja, quando a gente veio lá, o espermatozoide encontrou com o nosso amigo ovócito, essas duas coisas se juntaram numa nova energia aqui, que é o óculos e tal. Depois de um tempo, isso daqui vai se desenvolvendo, se desdobrando, né, fazendo as meiosas lá, não sei o quê, e começam a existir três camadas nessa estrutura. Uma estrutura mais interna, uma estrutura mais mesmo, no meio, e uma estrutura mais externa. Essa estrutura externa, que vai se desenvolver, ela vai formar o que o Ayurveda chama de Vata. Essa estrutura meso, que vai se desenvolver, vai formar o que o Ayurveda chama de Vita. E essa estrutura indo, que vai se desenvolver, vai formar o que o Ayurveda chama de Kata, de uma certa forma. O que o Ayurveda descreve é um fenômeno para além do mundo estritamente físico. Mas dá para se entender o mundo físico a partir de uma perspectiva Ayurveda. Ou seja, ainda que o Ayurveda explique o mundo físico e outras coisas, a nossa medicina bioquímica, no geral, ela se restringe aquilo que é comprovável materialmente. E para o Ayurveda, aqui ao redor desse robócio aqui que vê o óvulo e que está se promovendo, tem um corpo de energia bioelétrica que se chama de Prana. A gente consegue sentir, a gente consegue ver muito através da nossa respiração, mas a gente não consegue misturar ele também. E para além disso, existe um corpo de uma matéria muito mais sutil, que é o corpo mental, que aí a nossa medicina, no geral, só consegue entender o reflexo disso no cérebro. Até aí tudo bem, está dando para levar. Mas ainda existe uma outra dimensão, que é uma dimensão assim que não é uma coisa muito material, que é a dimensão da alma, que faz com que isso daqui depois reapareça em um outro sistema, preservando os aprendizados, fundamentalmente para gerar uma consciência de que, no fundo, tudo é uma energia pós-dica de consciência. Ok? Fechamos a cultura védica em 15 minutos. Pelo menos assim, com uma perspectiva geral. Então, respondendo a sua pergunta, a sua primeira inquietação, alimentação, rotina e herpes são específicos para cada um em cada momento da vida. A gente vai entender porquê. Mas assim, existem três pilares no meio-vida, fundamentais para a vida. Vata, pita e capa. E existem três soluções para o que isso vai formar. Que é, alimentação, que é a rara, rotina e rara e é mais faixa vida. A ideia é que isso forma a perspectiva de uma vida longa e próspera. Saudável e longeva. E espiritualizado. Que é o que a gente chama de Ayu. Ayu significa muito aquela potência de vida que vai em direção a um esclarecimento de que a vida tem um propósito. Que é você ser o divino. Veda é esse conhecimento. O divino não está fora de você. O divino é você. É fora de você. Está tudo ali. Antes, depois, tudo é divino. Mas não é o conhecimento que você está. Entendi agora. Ou aciona. Você vivencia isso. Você olha a parede e você fala isso também, divino. Você olha a fome, olha o motivo, olha o amor. Olha a sua raiva. Olha a sua ansiedade. Olha a sua visão de ventre. Está tudo lá. Está achado de um divino. A partir de uma perspectiva de um sentimento. E isso é um greve bastante esquisito na nossa forma de filosofar. A filosofia no mundo ocidental se transformou basicamente em uma atividade mental. e Veda, ele também é conhecimento. Quem é que já viu a tradução de Veda como conhecimento? Todo mundo que já viu alguma tradução do Veda. Mas ele é melhor traduzido como a vivência da sabedoria. Isso é a cultura velha de Veda. Que sabedoria de que tudo ali. Ok? Mais internações assim para a gente quebrar aquela distância vivencial. Tudo bem? Sim. Então, a gente vai começar a nossa sessão de fato com uma atividade vivencial. Porque se a gente vai ficar muito falando só, isso não vai ser exatamente Veda. Vai ser filosofia. . Tá? Então, vamos para o segundo vídeo. Esses vídeos, eles ficam disponíveis no canal www.youtube.com.br Tiago Namastê. Tiago Semana. Eu sugiro que vocês, se interessarem, apertem lá no assine, subscrevam, qualquer coisa. Que aí ele todo dia tenha autorização. De vez em quando tem umas cegas que aparecem umas décadas ali. Se possível, eu gostaria que vocês tivessem com uma coluna bem apoiada. Com uns calmeares assim, bem implantados. Uma... Se ficar muito desconfortável assim, ficar retinho, não sei o que. Encosta, tudo bem. Tá? Você vê se você se sente confortável falando para cima. Se ficar muito ruim, se põe muito baixo. Durante esses cinco, dez minutinhos, se eventualmente você precisar mexer, coçar a orelha, levantar o descrito. Tá de boa. Tá? A gente só vai fazer uma atividade de introspecção suave, não é nada muito avançado. Só para a gente ter um ponto de contato com o que vai ser falado depois. Ok? Então, peço que vocês deixem que os olhos se fechem, que eu consegui receber um pouco para a respiração. E deixe o ar ímple em que o ar sai. Namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver.